Vamos praticar a subtração de numerais mistos. Suponhamos que tínhamos 2 e 5 oitavos menos 1 e 2 oitavos. Menos 1 e 2 oitavos. Quanto é que isto dará? Desafio-vos a pararem o vídeo, a tentarem resolver. Podemos reescrever isto. Podemos escrever os números alinhados na vertical. Podemos dizer que isto é o mesmo que 2. Deixem-me usar o mesmo tom de magenta. Podemos dizer que isto é 2 e 5 oitavos. Melhor, deixem-me escrever os números um pouco mais afastados. 2 e 5 oitavos menos 1 e 2 oitavos. E agora podemos subtrair. Como podemos ver, nesta coluna vamos subtrair oitavos. Temos 5 oitavos e vamos subtrair-lhe 2 oitavos. Se tivermos 5 objetos e subtrairmos 2 desses objetos, ficamos com 3 objetos. Neste caso, são oitavos. Então, 5 oitavos menos 2 oitavos dá 3 oitavos. Portanto, temos 2 unidades menos 1 unidade, ou 2 menos 1. E isto dá 1. Então, esta expressão é igual a 1 e 3 oitavos. Agora, vamos resolver um mais interessante. Suponhamos que tínhamos 3. Vou inventar um número. 3 e 2 quintos. 3 e 2 quintos. Menos... Menos 2 e 3 quintos. Como sempre, parem o vídeo e tentem resolver o exercício. Vamos tentar resolvê-lo usando precisamente este método. Vou reescrevê-lo assim. 3. Vou usar o mesmo tom de magenta. Tenho alguns problemas a mudar as cores. Temos 3 e 2 sobre 5. Menos... Menos 2 e 3 sobre 5. 2 e 3 sobre 5. No primeiro exercício, aqui era fácil. 5 oitavos menos 2 oitavos dá 3 oitavos. Mas aqui temos 2 quintos menos 3 quintos. Isto já é mais difícil. Porque 3 quintos é maior do que 2 quintos. Então, o que podemos fazer aqui? Bom, uma opção é reagrupar. Vamos retirar uma unidade da casa das unidades. Vamos retirar uma unidade daqui. E isto passará a 2. 1 é o mesmo que 5 quintos. Portanto, 2 quintos mais 5 quintos é igual a 7 quintos. Então, podemos fazer isto de outra maneira. Vou fazer aqui. Podemos escrever o mesmo. 3 e 2 quintos é o mesmo que 2 e 7 quintos. 2 e 7 quintos. Estes dois números são equivalentes. Por quê? Subtrai uma unidade aqui, passando a 2, e acrescentei essa unidade aqui. 1 é o mesmo que 5 quintos. 2 quintos mais 5 quintos é 7 quintos. Agora, se considerarmos isto, se considerarmos isto 2 e 7 quintos, podemos subtrair. Se calcularmos 7 quintos menos 3 quintos, dá 4 quintos. Depois, temos 2 menos 2, que dá 0 unidades. Portanto, restam-nos apenas 4 quintos. Portanto, isto dá 4 quintos. Vamos fazer isto outra vez. Vamos resolver mais um exercício que nos obriga a reagrupar. Vou começar por escrever a expressão na vertical. Suponhamos que temos 7 e 1 sexto. menos 4 e 5 sextos. Menos 4 e 5 sextos. Quanto é que isto dá? Se tentarmos subtrair 5 sextos a 1 sexto, vamos ter dificuldade. Porque 5 sextos é maior do que 1 sexto. Mas podemos reagrupar. Podemos tirar uma unidade daqui, e o 7 passa a 6, e pegar nessa unidade, que é o mesmo que 6 sextos, e adicioná-la a 1 sexto. 1 sexto mais 6 sextos é igual a 7 sextos. É igual a 7 sextos. Quer deixar bem claro o que fiz. Tirei uma unidade ao 7, que passou a 6, e 1 é igual a... 1 é igual a 6 sextos. Portanto, adicionei 6 sextos a 1 sexto, e fiquei com 7 sextos. Tirei uma unidade daqui, e adicionei-a aqui. Fiz isso porque, assim, 7 sextos já é maior do que 5 sextos. Portanto, 7 sextos menos 5 sextos é... Deixem-me usar o cor de laranja. É igual a 2 sextos. E 6 menos 4? 6 menos 4 é 2. Então, 2 e 2 sextos, ou se quisermos reescrever 2 sextos. Vejamos, são ambos divisíveis por 2. Isto é o mesmo que 2 e... 1 terço é equivalente a 2 sextos, por isso também pode ser representado assim.